Leitura do dia 29 de maio Cantares de Salomão capítulo 2 Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, Que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Esta é a voz do meu amado, ele aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do corso. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, antes que refresque o dia e caiam as sombras. Volta, amado meu, faz-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corsos, sobre os montes de Beter. Cantares, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11 De noite busquei em minha cama, aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, e não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes, vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte, de pós-aromáticos? Eis que é a liteira de Salomão, eis que é a liteira de Salomão. Sessenta valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada a cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanque de madeira no Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa, com que o coroou sua mãe no dia do seu desposório, e no dia do júbilo do seu coração. Cantares de Salomão, capítulo 4, do versículo 1º ao versículo 16 Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosqueadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéreo entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e o teu falar é doce. A tua fronte é qual o pedaço de Romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Mil escudos pendem dela, todos broquéis de valores. Os teus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha, desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa. Tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha! Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos, do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores, de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Cantares de Salomão, capítulo 5 Já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei amigos, bebei abundantemente, ó amados! Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado, e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara, busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que sou enferma de amor, que é o teu amado mais do que o outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste. O meu amado é cândido e rubicundo, ele traz a bandeira entre dez mil. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro, que têm engastadas as turquesas. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal o meu amigo. Ó filhas de Jerusalém! Cantares de Salomão, capítulo 6 Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou à vista o teu amado? E o buscaremos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras, que pastam em gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéreo entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces, entre as tuas tranças. Sessenta são as rainhas, e oitenta as concubinas, e as virgens, sem número, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada. As rainhas e as concubinas a louvarão. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale, a ver se floresciam as vides, se brotavam as romeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Por que olhas para Sulamita como para as fileiras de dois exércitos? Cantares de Salomão, capítulo 7 Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! As voltas de tuas coxas são como joias trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios como dois filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço como a torre de marfim. Os teus olhos como os viveiros de Esbom junto à porta de Bat-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como um monte carmelo. e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor, em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira e os teus seios aos cachos de uvas. Dizia eu Subirei a palmeira pegarei em seus ramos e então os teus seios serão como os cachos da vide e o cheiro da tua respiração como das maçãs e o teu paladar como o bom vinho para o meu amado que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios os que dormem. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se se abre a flor, se já brotam as romeiras, ali te darei o meu grande amor. As mandrágoras dão cheiro e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó, amado meu, eu os guardarei, eu os guardei para ti. Cantares de Salomão capítulo 8 Ah, quem me dera que foras meu irmão e que te tivesse amamentado aos seios de minha mãe? Quando te achasse na rua, beijar-te ia e não me desprezariam. Levar-te ia e te introduziria na casa de minha mãe e tu me ensinarias e te daria beber vinho aromático e do mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura ou o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. O que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la emus com tábuas de cedro. Eu sou um muro e os meus seios como as suas torres. Então, eu era aos seus olhos como aquela que acha a paz. Teve Salomão uma vinha em Baal Amon. Entregou essa vinha a uns guardas e cada um lhe trazia pelo seu fruto mil peças de prata. A minha vinha que tenho está diante de mim. As mil peças de prata são para ti, ó Salomão, e duzentas para os guardas do seu fruto. Ó, tu que habitas nos jardins, para tua voz os companheiros atentam. Faz-ma, pois, também, ouvir. Vem depressa, amado meu, e faz-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes dos aromas. Amém. Terminei de ler a leitura do dia 29 de maio. Este livro de Cantares de Salomão é muito bonito. Ele simboliza um namoro, um noivado, um casamento, a esposa declarando para o esposo, o esposo para a esposa. É um poema muito lindo, simbolizando um grande amor e um casamento. Eu não vou entrar nos detalhes deste livro de Cantares de Salomão, porque ele é muito profundo. Pregadores dizem que simboliza Cristo e a igreja. Eu prefiro ficar que simboliza o casamento homem e mulher. Contudo, tem versículos que levam até a entender o casamento do noivo Jesus Cristo com a sua igreja. mas é muito mais marcante, muito mais forte as palavras e com muito mais ênfase como que se estivesse realmente se referindo a um namoro, a um noivado e a um casamento porque diz detalhes de momentos íntimos. Fala muito sobre o corpo da mulher e também o corpo do homem. Portanto, está aí o livro de Cantares de Salomão. A Bíblia é para ser lida, falada e comentada. Dentro da Bíblia de Gênesis a Apocalipse não há segredo para ser dito ou falado. Fica aí para a sua meditação. Eu espero você na próxima gravação que será o dia 30 de maio. Não deixe de ouvir a continuação da leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Deus abençoe você. Deus abençoe você.